Na casa de todo o time brasileiro, mora a vontade de correr para o abraço, ouvir o grito da torcida e saber que a paixão pelo futebol acontece tanto nos gramados como nas arquibancadas, todos juntos, unidos, por um mesmo propósito, fazer parte do jornal. O Botafogo tem essa premissa, a de abrir os braços para todos, porque futebol é sobre isso, sobre vencer com garra e sintonia, ser tanto ídolo como fã e comemorar o gol de peito aberto, sem estrelismos. O Botafogo, afinal, não joga só, joga com a sua fanática torcida e mantém a tradição de ser o clube mais querido do interior.